Totalmente beautiful, as baleias no oceano Nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos O homem é corno e cruel, matar baleia que não chifre é fiel Os animais são os bichos interessantes Imagine só como é o sexo dos elefantes E os camelos que têm as bolas em cima das coxas E as vaquinhas que por onde passam deixam um rastro de boas Tchau Tchau